Foi uma noite inesquecível. Foi? Foi por quê? Porque amanhã eu preciso levantar cedo. Sendo dono de uma terceiragem do tamanho da vidala, eu devo ceder a certos sacrifícios. Acredito que todos eles muito compensadores, não é? Sim. Só me ficou uma dúvida. Uma dúvida, mas que dúvida? A Paris, você amava sua mulher? Mulher? Mas que mulher? Santo Deus, como que mulher? Te adoro, evidentemente. Ah, sim, claro, claro, desculpe. É que eu ainda estou envolvida pelo seu beijo. Amava? Para ser sincero, eu detestava a Teodora. Querido. O pato está caçado. Graças a Deus, meus seis meses de ordenado estão garantidos. Minha filha, é preciso que você compreenda de uma vez por todas. Nem eu, nem muito menos você. Temos o direito de nos meter na vida do Ricardo ou da família dele. Mas, Titio, será que você não percebe que o que esse crápula fez para a família é um absurdo? A família é sua. Não. Titio, não é isso. Minha filha, não quero discutir mais com você. Mas, francamente, me admira que justamente você, que vivia dizendo que já que eu não era feliz com o Teodora, que eu devia abandonar essa casa e começar uma outra vida. Titio, você não está entendendo. Justamente você, que você me falou na liberalização dos costumes, da liberdade total, e justamente você, que vivia pregoando que o seu lema é viver e deixar viver, que justamente você, Camila Varela, tome uma atitude tão moralista desse jeito. Moralista? Baba, que discussão é essa? Você me deve uma explicação que isso daqui não é nem hospício. Ele disse que o bairro é esse. Vou rezar um terço para arranjar um meio de levar você para um quarto. Uau! Transportes ao polo. Imagina se eu ia esquecer ou confundir esse nome. Ai, agora por onde andará esta mara? Ela me faz o que pensei. Ei, para com essa pouca vergonha! Nós tem criança em casa! Pá! Vem cá, vem. Mas não me agarra, polo. Não me agarra, vai. Ô, Tancinha, me diz. É verdade, não é, que você está interessada em outro homem? Ai, mas que coisa, polo. Pelo amor de Deus, me fala com esse assunto. Não quero me falar disso agora, tá? E depois amanhã eu tenho feira. E a mãe só deixou eu sair de casa para você parar de gritar, tá bom? Ô, Tancinha, você está me enganando. Você está me enganando, hein? Pelo amor de Deus, me fala com esse assunto. Já disse que amanhã nós conversamos, que coisa. Ô, 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 Tancinha, volta aqui. Ah, não me ajude, por favor. Vem cá, que eu quero falar contigo. Ô, Tancinha, volta aqui. Ô, Tancinha, volta aqui. Tancinha, volta aqui. Tanecei, tô com a consciência aqui, tá? Tancinha, tá certo, então. Tá certo. Você acha que eu não posso arrumar outra mulher, né? Tá bom, você vai ver. Mas eu não te disse que eu me dei outro homem, tá bom? Eu só me disse que amanhã nós conversa. Eu me dei um tempo também, Apelo. Tempo? Que tempo, Tancinha? Você acha que eu sou homem de dentro? Você vai ver só. Você vai ver o tempo. Apelo, porta aqui. Manda me desrespeita, viu? Guarda aqui. Apolo! Apolo, guarda! Não veja! Apolo, não veja! Vá lá! Vá demais! Vem para a cama, que amanhã vai morrer. Eu não vou cuidar nenhuma, mãe. Vá que é a boca, seu penegrito? Não me enxerga para comer. Vem para a cama de vagabundos. A dormir, que amanhã tem que trabalhar. Vá me arrancar, mãe. Pelo amor de Deus. Não faça nada. Ninguém está passando nada. Me torna isso na bala. Fala! Você vai ver sol. Não me enxerga para comer. Não me enxerga para comer. Vem para a cama, pessoal. A dormir, que amanhã tem que trabalhar. Que lugar assim mais agente. Eu não me posso dormir com isso. Pararam na garganta, mãe. Você acha que não podia ter outra mulher, né? Cachorra. Se livrar de todas as roupas, e o mundo no chão, agora eu e você. Ela me faz o que vencei. Tchau.